então foi feio o que aconteceu, eu diria e grave a repercussão que houve de outras deputadas do PSL partido do presidente da república ele ainda é do PSL? não, ele não é do PSL ele saiu, tá querendo criar o tal do Aliança lá deputadas do antigo partido mas enfim, são bolsonaristas defensoras dele elas, parabenizando as pessoas que fizeram essa baixaria gravíssimo, né Joaquim? gravíssimo a Bia Kix, olha perdoem-me por invadir o domingo de vocês com uma visão dos infernos, mas tinha que compartilhar com vocês a amante mais querida do Brasil recebendo o amor que ela merece e no final ela não resiste e solta um nome que ela não consegue esquecer, eu acho que é Bolsonaro, que ela tá falando Bolsonaro vai pro inferno não sei o que, né? e tem também a Carla Zambelli Edu, a gente tem aí a Carla Zambelli olha aí a Carla Zambelli existe uma diferença abissal não, mas era outro entre destratar alguém como este casal fez com a ré cúmplice de diversos crimes Glaze, amante Hoffman e o que ela agora está fazendo com o casal postando esta foto que ela postou a foto não, mas era outra coisa eu tenho aqui, Luciana, olha o que a Zambelli escreveu hoje também ela diz o seguinte porque a Glaze decidiu processar foi até o STF fez uma representação né? é, porque ela falou o seguinte só pra gente seguir até a sequência pra depois você explicar porque que ela processou então a Zambelli a Zambelli fez esse tweet aqui postando o vídeo você veja aqui, olha pena que isso aqui é a foto mas enfim eu, deputada Carla Zambelli não tenho o hábito de aplaudir atitudes de intimidação frente às pessoas principalmente quando estão em menor quantidade mas, nesse caso bato palmas para os cidadãos pois não vejo como intolerância é a tal lei do retorno é isso que ela disse sobre essa atitude ou seja, ela bate palmas ela aprova detalhe são duas deputadas são conversistas são colegas de trabalho da Gleisi Hoffman e de novo independente de você concordar ou não com a Gleisi Hoffman e com as outras né? é impensável uma coisa como essa onde é que nós vamos chegar Joaquim? é certo e outra tem até eu diria o seguinte é uma ofensa até as mulheres costumam falar da sororidade existe um certo limite que as mulheres teriam uma certa solidariedade ainda que discordem politicamente certas coisas não pode fazer por exemplo a agressão de um cara como este a Gleisi Hoffman deveria merecer na minha opinião o repúdio essa agressão de todas as mulheres independentemente do conteúdo não é para concordar com a Gleisi mas esse tipo de agressão da Gleisi estar junto com a filha deveria ser rejeitado reprovado por todas não só pelas mulheres mas é que se costuma dizer que as mulheres têm a sororidade não sei se tem você pode falar muito mais sobre isso mas hoje eu estou vendo que o desculpe isso aí não é um caso de feminismo nada disso ela está sendo atacada talvez pela figura de mulher por ser mais frágil talvez se fosse um homem ali não seria atacado dessa maneira porque o agressor teria medo do homem revidar contra ele pode ser talvez por isso é uma mulher então eu vou crescer em cima dela mas enfim não sei mas o que eu acho quando você as mulheres estão atacando a Gleisi agora e falando da Gleisi num aspecto pessoal dela fica com essa história de amante isso é inadmissível eu acho fazendo aqui um parênteses eu acho que a Gleisi se comportou muito bem porque ela foi para cima do cara também ela falou você vai para o inferno e foi para a frente porque ela estava ali sendo agredida de graça porque pelo que a imagem mostra ela estava deixando o hotel e a pessoa simplesmente porque não concorda com ela politicamente foi para cima agora a Gleisi o que eu achei importante é que ela não foi para a agressão mas ela não se intimidou e ela foi para a frente para cima e disse olha você vai para o inferno eu acho que está certo não de ter algum tipo de agressão física mas de não permitir que as pessoas hoje elas constranjam outras porque não concordam politicamente isso vale para qualquer um não precisa ser de direita não precisa ser de esquerda mas eu acho que a atitude tem que ser essa mesmo e aí o que fez a Gleisi a Gleisi falou eu vou processar aqueles que incentivaram esse tipo de atitude porque o que acontece ela inclusive a Gleisi falou numa dos tweets dela que se alguma coisa acontecer a responsabilidade vai ser da Carla Zambelli porque a Carla Zambelli disse aplaudiu disse que é isso mesmo que ela não pode ir em qualquer lugar então se acontecer alguma coisa com ela a Carla Zambelli é responsável então eu acho que essa atitude também a Zambelli ela fala isso que ela deveria por mais que ela não estivesse presa ela não deveria sair na rua exato agora eu falo assim por que você vai ser menos cidadão não vou sair eu vou ficar me escondendo tem que ir para cima agora a resposta é que hoje eu vi na resposta ainda da Zambelli e da Bia elas ainda atacam moralmente a Gleisi eu acho isso um absurdo e merece realmente isso um processo realmente ela diz aqui olha isso sobretudo é a Bia Kisses ela diz assim a amante roxa vulgo presidenta do PT acaba de entrar com uma representação no STF contra mim e Carla Zambelli por incitação e apologia ao crime por termos compartilhado com vocês amiguinhos o vídeo em que é ela é escorraçada de um hotel no Rio de Janeiro ela amagou ela não compartilhou o vídeo apenas ela endossou a atitude claro muito grave como você disse no início são duas colegas estão colegas no sentido de participar participam três participam do parlamento e aí você que comeu Brasília você não sabe que já houve tempo e assim tem que ser em que a divergência se dá no campo das ideias pode ser uma divergência dura dura a disputa pode ser acirrada a disputa vai apoiar uma atitude como essa eu acho que o que está acontecendo é o seguinte o que não aconteceu na última eleição é que o nível do congresso que já não era lá essas coisas é verdade todos nós sabemos baixou demais por quê? porque as pessoas se elegeram num discurso de ódio esse que é o problema que o Brasil vive hoje e tem gente que está aplaudindo o ódio isso não pode acontecer isso tem que ter a rejeição de todas as pessoas civilizadas no Brasil você não pode fazer da política um campo de ódio você não concorda com a pessoa você convence a sociedade mas não precisa ter esse ódio todo não precisa você partir para a agressão moral agressão pessoal não discute é uma pena que essas autoridades que elas são como deputadas federais não vai acontecer absolutamente nada com elas porque isso realmente deveria servir de exemplo para coibir essas práticas que você está citando agora tem que partir e parte das autoridades o exemplo então se você vê deputadas federais se comportando dessa maneira e achando bonito alguém sair na rua agredindo que seja verbalmente uma outra pessoa né é da carta é o que faz o presidente quando ele é acusado de incentivar as queimadas de incentivar a morte de índios porque ele fala o que esse Bama é uma porcaria tá aí só pra dar multa tem mais que explorar a terra indígena mesmo temos lá cheio de minério né então ele está o recado que ele está passando e que elas estão passando agora é que tudo bem tá certo o exemplo vem de cima você me disse o ataque a Patrícia Campos Melo jornalista bem e o Jair Bolsonaro baixaria o ataque a Vera Magalhães baixaria e agora eu tô falando pra você jornalista hoje o bolsonarismo ele tem como alvo preferencial as mulheres e mulheres que tem opinião é uma coisa impressionante agora tem pessoas que defendem tortura pra mim é uma covardia claro são essas pessoas que partem pra cima das mulheres covardes covardes covardia covardia total vamos seguir adiante porque eu gostaria só de fazer uma observação ainda que seja difícil conseguir uma reparação na justiça não é improvável veja que a Maria do Rosário conseguiu uma indenização do Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro foi obrigada por colocar a mão no bolso mesmo o presidente teve que pagar então no campo criminal nada vai acontecer até porque tem imunidade parlamentar nada vai acontecer mas é possível sim numa ação civil ainda que não tenha não se deve deixar barato porque se não como eu disse vamos fazer o seguinte se você não tiver mais como reparar cada um pega o porrete e vai todo mundo resolver o seu problema com o porrete na mão exato exato é um absurdo é um absurdo é de gente desqualificada é isso que é gente que não tem argumento entendeu é isso mas enfim ainda falando nessa questão de atingir a honra etc e tal eu vejo da mesma forma o que está acontecendo com a primeira dama Michele Bolsonaro porque também nesse final de semana surgiu um zum 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 de que ela estaria tendo um caso extraconjugal com o ex-ministro Osmar Terra certo do governo Bolsonaro mostrou mostraram várias fotos aí uma delas por exemplo dos dois participando de eventos oficiais inclusive em diversas ocasiões são vários eventos e uma uma sugestão aí de que haveria um caso entre os dois eu não entendi essa história Joaquim isso surgiu se eu não me engano em uma notinha da revista Isto É eu não sei se está correto ou não mas eu queria se você tem alguma outra informação sobre isso por que dessa história eu por enquanto acho assim uma aliás até a gente pensou é um assunto que está muito em alta a gente pensou em colocar isso aí na manchete desse vídeo mas eu falei que não porque eu acho que isso é também você divulgar uma mentira mesmo falando que é mentira você está ajudando a levar aquela história adiante mas de onde é que veio isso que história é essa Luciana teve o seguinte quem fez a notinha quem fez a matéria foi Germano de Oliveira vou ter que dar o nome aos bois o Germano de Oliveira ele é jornalista editor da Isto É eu conheço o Germano e não trabalhamos juntos trabalhando no mesmo veículo mas não trabalhamos juntos o Germano ele resolveu fazer uma nota que não tem nenhuma fonte primeiro que o assunto não é interesse público ainda que se fosse verdadeiro mas não tem nenhuma fonte é pura ilação pura especulação puro boato e muito meldoso e foi ele que fez quem é o Germano aí é importante dizer aí é importante dizer porque o Germano é a pessoa é o jornalista que fez a primeira matéria as primeiras matérias ele era editor depois ele fez as matérias do tal triplex do Lula ainda pelo jornal O Globo ele trabalhou no jornal O Globo e esse triplex eu conheci eu vi o processo você pode não gostar do Lula mas aquele processo não tem absolutamente prova nenhuma o Lula nunca passou uma noite naquele apartamento é verdade que a OAS queria que ele ficasse com o apartamento foi ver isso é verdadeiro mas nunca fez nunca não pagou nada nem recebeu nem tem nome dele em escritura aquilo é uma fake news e foi uma fake news feita pelo jornal O Globo pelo jornalista Germano de Oliveira foi o Germano aí o que ele está fazendo agora e ele investiu naquela matéria o Globo tratou como fez uma campanha em cima nunca recuou mas ali tem várias fake news inclusive ele disse olha ele vai o Lula vai morar agora esse 2014 vai morar no apartamento e vai passar o Réveillon lá é uma mentira porque nunca passou ele e o Lula teve uma vez a mulher dele Marisa Letícia duas vezes Certo mas então o que você está querendo dizer a gente não vai dar esse mérito aí é que é o que quer é um irresponsável isso é que é importante Luciano você vê o seguinte o jornalista quando ele é dado a fake news quando ele é dado a publicar boatos porque a história do triplex era boato quando ele é dado a publicar boatos não tem limite então o que eu digo é o seguinte o que eu digo é o que 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 é Obrigado.